Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Criminosos arrombaram o salão paroquial Nossa Senhora do Carmo durante o feriado de Páscoa. Conforme as informações, o local foram roubados dois botijões de gás de cozinha. Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência será registrada nos próximos dias na Delegacia de Polícia de Tapes.